Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Não quer te ver de novo Que a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Para malançar Em mim só existe você É nessa hora E meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que você me faz É nessa hora E eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir e ter Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Não quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Para amar a mim de novo Só existe você É nessa hora É nessa hora E meu sorriso é passageiro É aí que eu A falta que você me faz É nessa hora E eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir e ter Só preciso de você É bom demais Oh 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 O senhor gravando no Júlio Vivo, no sítio Pedro Ramalho, já está chegando o vídeo. Vamos lá, Júlio! Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, E sai com aquela somiga louca, diz que o bom tal vim descer sofrer, Vim desabia todo o meu amor, pra procurar ali meu passageiro, Deixaram as quatro ou cinco boca, num beijo que não tem goste de viver, A ele me deu de mim não teve jeito, a ele me deu de mim não teve jeito. Fechou a boca errada, lembrou da boca certa, Entrou numa gelada, lembrou da minha conversa, E sabe alguém que veio, e você tanto espera, Que eu era, eu era. Aí você se lembra, que a gente se completa, E vai voltar pra mim, se for pouco esperta, Que você tanto espera, eu era, eu era. E você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, Vai com aquela amiga louca, diz que o bom da vida é seu sofrer, Me indir seu diantor, alguma coisa, Curar ali meu passageiro, Deixaram as quatro ou cinco boca do ar, Aí lembrou de mim não teve jeito, Aí lembrou de mim não teve jeito, Fechou a boca errada, lembrou da boca certa, Entrou numa gelada, lembrou da minha conversa, E sabe alguém que veio, e você tanto espera, Aí você se lembra, que a gente se completa, E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, Porque se alguém que veio, e você tanto espera, Eu era. Eu era. Alguém mais, ó. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tocando, começa, tocando. Coração acelerada, aliança chegou. Um beija lotada, rio para em vento. Tenha bem contra essa mulher. E pra mim, vale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, fez amigos chorando. Amores antigos com pernas e olhando de anais. Ainda vem, caí da cama com o celular vacando. Sonhei que tava me caçando e acordei no dia do feio. Vida de casa de boa, pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Vida de casa de boa, só pé de bar de solteiro. Música Ela tentou usar a roupa parecida, tentou De cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o hino dela não serou Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase fiquei A distância do passo é que me liga e volta daqui até mais Se Deus não tem outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele Se Deus não tem outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele Ela tentou usar a roupa parecida, tentou O mesmo corte do cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Ela quase ficou entre você e eu, você disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do passo é que me liga e volta daqui até mais Se Deus não tem outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele Se Deus não tem outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele Só vem me desculpar, que eu não vou demorar Vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você não é meu dia, mas eu vim te contar Que faz um tempo que meti no meio do seu lar A família é tão bonita, eu não preciso em sua vida Se continuar assim, sei que eu vou surpreender Mas tinha uma liberdade, minha culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Quero atrapalhar De preço que eu pago, que eu sei não há de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amando, não tem lá Amando, nunca vai casar devagar Ninguém me respeita nessa cidade Amando, não vai ser fiel Amando, não vai casar devagar Ninguém me respeita nessa cidade Só vem me desculpar, que eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, sei que não dá Você não é meu dia, mas eu vim te contar E faz um tempo invertido no meio do seu amigo Sua família é tão Ela te ama de verdade Não quer atrapalhar E o preço que eu pago é ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amor, que não tem lá Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amor, que não vai ser fiel Amante, não os alinham se velha Amante, não os alinham se velha E dar outro gosto a essa lua Nunca de ressaca Vai namorar comigo, sim Vai comigo, igual nós dois antes Sem reclamar, se vai casar também Comunhão de bem, o coração é meu Vai namorar comigo, sim Vai comigo, igual nós dois antes Sem reclamar, se vai casar também Com comunhão de bem, o coração é meu Eu é seu também Eu vim acabar com esse Eu vim acabar com essa lua E dar outro gosto a essa lua Com comunhão de bem, o coração é meu E dar outro gosto a essa lua E dar outro gosto a essa lua E dar outro gosto a essa lua Aonde foi parar Eu te juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga, sei que eu quero que venha com uma moça a gritar Sei que tá bom, mas eu farei de quem eu vivo E eu quero a prazer e escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor Estou sem novo, vamos acordar esse prédio Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor Estou sem novo de novo Aonde foi parar do teu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga, sei que eu quero que venha com uma moça a gritar Sei que tá bom, mas eu farei de quem eu vivo E eu quero a prazer e escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo A gente faz amor Sofinando de novo Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo E a minha Dividindo mesmo é do é dom Do meu guarda-roupa tem sua gaveta Do meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando eu corro pra você dançar Você é meu herói, matador de barata Depois de tudo a gente dá risada Se você já viu a copia da chave O que estou pensando, eu acho que você sabe Do que acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Tão perto, começando As copias da gente Correndo do que tal Desargas de baixo De todos os casados Quero nós dois no dia Correndo de novo Até ficar muito feliz Tentar lhe gostei Até o final Eu lhe gostei Para mais Do meu guarda-roupa tem sua gaveta Do meu guarda-roupa tem sua gaveta Do meu支持 Se tudo a gente dá risada Você já viu, só peça a chave O que tô pensando, eu acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Fiz seu dominho, café, tô dançando Com o meu anjo, colhendo no cantar Os águas embaixo, todos casados Quero acordar do seu dia Pra ficar bem bem, ficar em você Lembrar, eu e você Quero acordar do seu lado toda manhã A escola que ela veio, eu fui professor Que quer dizer, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te cantar Amanheceu, pode ir embora Já tem um ouvinte esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Eu sinto saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um ouvinte esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Eu sinto saudade, já pode ir Eu sinto saudade, já pode ir Deu mal comigo, não rolou Deu mal comigo, não rolou A escola que ela veio, eu fui professor Que quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não rolou Deu mal comigo, não rolou Deu mal comigo, não rolou Amanheceu, pode ir embora Já tem um ouvinte esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Eu sinto saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um ouvinte esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Eu sinto saudade, eu ligo pra ti Música Pesadera sim, sou mais você que eu Sou ver o imposto de olhar Em a doida braça que me vê E vai ser de mim, meu assunto que não mora Minha cabeça não me procurou E quem se dá em a minha postura Se eu não der você no fim Eu só queria ter você no pé Mas eu sei de mim Eu tipo visto que não me imagina Agora de quem é a dor Foco ver sua, vou ter esse fim Vou acorrendo, vou me apaixonar, porém Tô finja que eu não tô falando com você Tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio de buscar Tô finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que estou passando Quem é você que eu não conheço mais Tô finja que eu não conheço mais E vai ser mais Tô finja que eu não conheço mais Eu acho que não me conheço mais Em angústia, um braço que me dê Quem vai ser que eu já te aconheci Vem a cabeça da Ju, doutora da Sandra E que se dane a minha fortuna Se eu não der você no Rio Queria ter você por perto E agora de quem é a cruz? Boa culpa é minha, vou me apaixonar por mim Vou finjar que eu não estou falando com você No meio da lua, tô entrando no meio do mar Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você quando conhece o mar? Apaixonei o que eu me entendi de você Esse seu discurso é o mesmo de sempre Não ganha o meu perdão Não parte Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só da tu 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 Você tem sorte É que eu te amo Na 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 Só dá tudo Só dá tudo Só dá tudo Para de me andar Sais melhor No meio da noite Só pra provocar Vale Para de se preocupar Com meus problemas Tua vida é corrida Tem que cuidar Vale Que eu adoro E que eu vejo o poder E se forçar Pra mim Você me aceita Pra vida inteira De uma imagem Ver aqui Nosso apartamento Os filhos crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou Com o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Está dependente Um do outro Isso é amor Você sorriu E a vida mudou A nossa história Só começou Parece que a gente Está dependente Um do outro Isso é amor Para de se preocupar Com meus problemas Tua vida é corrida Você tem que cuidar Vale Que eu vou poder Me apaixonar E se eu gostar Vale Você me aceita Na vida inteira Nosso apartamento Nosso apartamento Nos filhos cresceram Eu acho que a gente Se apaixonou Parece que a gente Está dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou Parece que a gente Isso é amor Eu tô Deus Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô É, eu não vou por esse tempo é assim Não aguento mais pra se amar Me dá um tempo mesmo que eu canto Os anos de hoje para me vencer 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 Essa luta libera Mas se leve com você Os anos de hoje para me vencer É, eu não vou por esse tempo é assim Eu não lembro que não me acostumar Os anos de hoje para me vencer 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 Quem se vencer Nem será assim Não é assim Pois não é assim Pois não é assim Desde hoje para me vencer Porque você vai poder ser Pode merecer Alô Você quiser ir pra você Eu falar não, que estão te puxando Eu vou te dar sensação Você vai ser minha mãe Vai me fazer, se engano Então se me lembra Tenta não pisar Passa um mês Para mais, se engano Isso é coisa de raparista Acenando dinde Ela quer ser meu dinheiro Mas eu tô querido Eu digo a Maria Ela não anda mais Ela não anda mais Ela não parece Ela quer ser meu dinheiro Ela não anda mais Ela não parece A Maria É cara de santa A Maria É cara de santa A Maria E não pede pra ninguém E não pede pra ninguém Ela não parece Ela não parece Ela não parece Ela não parece Ninguém tem a Maria É cara de santa E não pede pra ninguém Vai lá, Sanejão! Vai lá, Sanejão! Vai lá, Sanejão! Aô, gatinha, a noja, rapaziada, vai começar o churro Se não me dá pra cara, aqui eu pago no lugar, se não vai Ouça na botão, se não é da voz, aí bate, galera, que é você Aí bate, galera, que é você Música Alô, gatinha, a noja, rapaziada, vai começar o churro Se não me dá pra cara, aqui eu pago no churro Se não me dá pra cara, aqui eu pago no churro Deixa eu rolar no churro, você vai ficar louco Toca de prazer, e o churro vai comer Se não me dá pra mania, como eu vou visitar Bora se acabar, e como não é dor No churro, moro, moro, moro Bora se dengar Bora, bora, bora Se acabar, moro, moro, moro Bora se dengar Loja e rola Me deixa, é, é Ouça, meu promotes Com seu coração, quando lembrar Vai me procurar, eu vou caprichar negro E essa noite vai ficar em nossa mente Falta prática, eu vou lá Alendo Vai lá na minha perna do seu campeão E o Bolívia Clube Eu vou voltar na minha perna do seu campeão Agora você vai ficar em nossa mente Vai lá na minha perna do seu campeão Vai lá na minha perna do seu campeão Vai lá na minha perna do seu campeão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL